A paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde a todos. Hoje é 1º de março de 2021. Eu vim aqui, através desse vídeo, fazer a apresentação do meu, do seu, do nosso canal do YouTube Atalaia Teológico da Última Hora. Talvez alguém pode até dizer, mas esse nome não tem nada a ver. Por que Atalaia Teológico da Última Hora? Porque Atalaia é um título que eu sempre me identifiquei com ele. E como eu sou um obreiro da Casa do Senhor e ministro a Palavra de Deus em alguns lugares, eu não me considero como um pregador, mas sim como Atalaria. E Atalaia não é nada mais, nada menos do que um vigia, um vigia que está ali à disposição de Deus para alertar o povo de Deus, para que o povo de Deus seja livrado do perigo. Então, no sentido espiritual, Atalaia é alguém que avisa as pessoas que precisam deixar o pecado e obedecer a Deus. Então, Atalaia é por esse motivo. E Teológico, porque esse é um canal de cunho teológico, de cunho evangelístico, aonde também iremos ministrar palavras da parte de Deus ao seu coração. E da última hora, porque estamos nos últimos dias na face da terra, independente da sua visão escatológica. Então, esse é o motivo desse nome, Atalaia Teológico da Última Hora. Estamos nos últimos dias na face da terra e essa semana eu estava vendo, estamos em um momento de pandemia e eu estava analisando uma promessa que Deus me fez num certo lugar, aonde eu viajaria ou estaria em muitos lugares do Brasil. E quando você recebe uma promessa como essa, vem logo ao entendimento do homem, do homem natural, que ele vai fazer uma mala, que vai viajar, vai andar de avião para cima e para baixo. E a visão, na verdade, não é essa. Porque hoje, dentro de casa, eu estou em contato com você na sua casa e você está me ouvindo, não importa da onde você esteja. Então, isso simplesmente é estar em um lugar distante, sem sair de casa, através das redes sociais. Então, quando Deus falou ao meu coração que eu iria a muitos lugares do Brasil, tanto eu entendo que pode ser viajando, como eu também entendo que pode ser pelas redes sociais. Então, meus irmãos, esta é a apresentação deste canal Atalaia Teológico da Última Hora. E neste canal, irmãos, não querendo ser melhor do que ninguém, mas eu vejo a necessidade de ter algumas coisas, de fazer algumas coisas que eu ainda não vi em alguns canais de amigos que eu até conheço. E eu acredito que, através deste meu canal, também será abençoado outros canais. Eu pretendo aqui trazer ensinamentos, eu pretendo aqui apresentar materiais e também pretendo trazer irmãos que também têm canais no YouTube para estar trazendo uma palavra, para trazer um conhecimento, trazer um ensinamento e também divulgar o canal daquele irmão, claro, se ele quiser. Se ele não quiser, fica só eu aqui e o nome do Senhor é glorificado de todo jeito. Então, para nós entendermos o que fazia um Atalaia. Um Atalaia, ele era um sentinela, ele era um vigia, como eu já falei a princípio. E ele precisava estar atento ao seu turno de trabalho, porque a segurança da cidade dependia dele. E hoje, nós, como os cristãos, somos verdadeiros Atalaia da parte de Deus. Ou somos, ou deveríamos ser. Porque você que prega a verdade, você que prega o Evangelho de Cristo, você não deixa de ser um Atalaia. Se você ver a responsabilidade, ou quiser ver a responsabilidade de um grande Atalaia, abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 33, e você vai ver a grande responsabilidade de um Atalaia que Deus colocou sobre a vida do profeta Ezequiel. Diz assim, versículo 33, capítulo 33, versículo 1 em diante, diz assim, Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, Quando eu vier, quando eu fizer, vi a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos seus, e construir por seu Atalaia, constituir por seu Atalaia, se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, tocará a trombeta e avisar ao povo. Então, todo aquele que ouvir o som da trombeta, não se der, e se não se der por avisado, e vier a espada e o levar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Se, porém, se desse por avisado, se desse por avisado, salvaria a sua vida. Versículo 6, Mas, se quando o Atalaia vir que vem a espada, mas não tocar a trombeta, e não for avisado, o povo, e vier a espada, e levar alguma pessoa dentre eles, esse tal foi levado, na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da mão do Atalaia. Então, ser Atalaia é uma grande responsabilidade da parte de Deus, porque tenho certeza que Deus tanto escolheu a sua igreja, tanto escolheu o seu povo, tanto escolheu você que está me vendo, está me ouvindo, para ser um Atalaia da parte de Deus. Deus te colocou numa torre de vigia, Deus te colocou como Atalaia, no meio do seu povo. Então, há uma grande responsabilidade de Deus para a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Você que está assistindo a esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, e veja as notificações quando for posto um vídeo nesse canal, que com certeza abençoará a sua vida. Fique na paz. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.